Quem não tem luz própria, tem minha própria escuridão Esse universo é uma mente, eu tenho um mundo em minhas mãos Eu não tô atual, tô pela corota, minha vida boa e não me atrapalha Esse cara tá na manga, se se zanga que eu tô Vendo o final da BBA 23, quem que tá animado nessa porra? Grita sangue, sangue Ae Vai Satislação, croque Pra lapo Ataque sem dor, cachorro Pra Colagem Vai Vai, vai. Aí. Eu já chego, meu mano, você tá ligado que o jogo eu mudo, eu vou espagando o croque, meu mano, com essa cara de cracudo. Aí, meu mano, você tá ligado que eu digo que eu te passiono na hora, meu mano, já chego de marinho, pode ter certeza que você tá perdendo a linha, tá de brincadeirinha. Você é um mané, vem com suas ideias mais tortinhas que seu boné. Aí, você tá de treta? Hoje eu te mato, aí cê ganha o patrocínio do cafeta, otário. Vem com seu ganho, sai vendo como é que faz. Rimar na hora trouxa aí você não é capaz só que não vem com o papo de tridente. Cê tem bafo, precisa de um tridente. Eu tô ciente, hoje eu te dou um soco. E cê contrai os dentes, aí ja era, cê é um idiota. Se é tridente, pega esse sabor que é de derrota. Aí na moral você é pura contradição Curte o marechal e manda força e informação Então pra mim você não adianta nada Abaixa a cara mesmo porque sua postura já tá bem zoada Falou de treta sua ideia foita Não sou eu que tive uma DR com moita Tá vendo? Então eu acho que cê tá zoado Por isso que eu sigo mandando só no improvisado Ai, oh, cante, você manda mal, irmãozinho Então pega o seu bandinho e vaza pro cantinho Se é que cê entende, é isso que eu te falo Cê tá ligado, mano, que cê vai descer no ralo Você cruza o braço e eu mando pras mina Porque você deu a brusa pros beat, mas eu que dei as rimas É, série B tá disputada E aí, rapaziada Vamo lá, vamo lá, vamo lá O que é essa violência? Barulho pras rimas do Cate Barulho pras rimas do Krauk E aí, Gabão, vamo pra Gabão que tá muito igual, mano, não tem nem um pouquinho de diferença, mano E aí, Gabão, pro Krauk aqui, ó, quem curte as rimas do Krauk? Conta aí, Yuri, conta aí Conta aí, Yuri, conta aí É pra quem as mãos? Pro Krauk? Ah não, cara, é pro Cate que eu tô... Tá, foi mal 1 a 0, cut! 1 a 0, cut! 25, 26! Vai ter biodélicas! É, Gabão, pra quem curtiu as rimas do CUNCH! Como assim, mano? 1 a 0, 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 Como é que terminou? Crow King recomeça! E aí família! Cis estão animados então? Gruta sangue! 1 a 0 Mataram2stOK! Military Aí, esse beat com certeza já deve entender... Foi o emicida que mandou um dinegra- elect... E olha que coincidência o que vai acontecer O MC dá você, eu e a negra re vai ser você Tá vendo? É isso que eu te falo no momento Porque cê tá ligado que cê fica no releito É esses bagulho que eu intrigo Eu mando mais rima e o cante traz mais amigo Mas beleza, mano, é isso que eu falo Cê tá ligado, tio, que você vai voar com o embalo Falando boné, pronto, sem drama Cê não percebeu que mandam essa aqui toda semana? Percebi só agora Falou da negra rei, sua rima não é prática Representam as negras, as brancas e as asiáticas Cê não representa ninguém E cala a boca porque é diferente de você, eu mando bem Aí meu mano, cê é um golpe verde Você é igual o Moita, fala, fala, por internet Aí, vai ver a sequência de história Eu tomei de verdade, chega e te espanco na cara Meu mano, faço o meu papel Conta informação Essa rima é do Refel Ô mano, usa a sua Meu mano, eu vou te espancando aqui Com a rima de rua Isso é batalha E cê não honra no bang Cê é MC de I love song Eu sou MC de I love sangue Terceiro 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 E aí Vamos fazer a votação familiar Vamos que vamos Barulho para as rimas do Kralke Barulho para as rimas do Kante Kante é o primeiro finalista, certo? Vamos reclamar na CBF